Pronto? Luz, câmera, ação! Catota do nariz! Olá, tudo bem? Que só é o Oakla! E hoje vamos conferir a build que ninguém faz, a runa que ninguém usa e a summoner que ninguém lembra. O que faz essa summoner? Você não lembra, certo? Hoje a gente vai ver um jogador que joga de tarik support, de smite, com o livro do feitiço deslacrado. E você se pergunta por que ele jogaria com tal campeão nessa posição. Porque entre outras coisas ele consegue solar o dragon, ser solado pelo dragon. Você acha que ele vai morrer pro Drake? Ele vai morrer, cara! Tu vai morrer, Tarik! Cetá é muito louco, bicho! Cetá é morto, cara! Sei, ele morreu, cara! E solar também o Arauto. Então, razões não faltam. Então, hoje conferimos o jogador do servidor norte-americano Light Rocket 2, que desde a 9ª temporada tá no Grão Mestre, jogando de tarik support. Temporada passada esse jogador acumulou duas mil partidas, duas mil e cinquenta partidas com esse campeão. Começa o jogo. O Zed já marcou que o tarik está de smite. Tá em choque, menino. Então, tarik support, cara! Já vi algumas partidas desse jogador e é uma build interessante. Se você tá procurando um pick diferenciado que tem chance de carregar, essa build é interessante pra você. O cara começa com um E. Ele tá com smite, não deu smite ainda. Você tá vendo que ele tá tancando todos os hits quase pro jungler. Então, com isso, ele consegue deixar o jungler com sustenho um pouco melhor no primeiro clear. Na sequência, ele segue dando leash. Você vê, 1 e 47 é quando ele para de dar o leash. 10 segundos depois de quando eu recomendo que você saia do leash inicial. Porque quando acontece isso, você chega aqui na lane, atrasado, e você perde diversos minions, bastante XP. Mas pro tarik support, isso não é problema, porque o objetivo dele é ajudar o jungler a fazer a jungle mais rápido. E também, dando um pouco mais XP pro AD Carry, ele acaba ajudando o AD Carry. O contraponto disso aí é que os dois vão pegar certamente o level 2 depois do inimigo. Então, jogando com uma Zer e ADC e jogando contra uma bot lane aterrorizante, que é Zillian e Veigar, eles fazem essa primeira luta, que é muito boa. E conseguem pegar 2 kills. Mecânica básica que você precisa saber pra jogar de tarik. Cara, você precisa entender como é que funciona a passiva dele. Sempre que você usa uma habilidade, você ganha muito ataque speed pra dar os seus próximos auto-ataques. E quando você encaixa o auto-ataque, você diminui o tempo de recarga das suas habilidades. Então, digamos que você está jogando na jungle, beleza? E você está em busca de alguém pra jogar duo com você. Cara, manda esse vídeo pra ele. Olha só o que esse cara faz jogando de tarik support. Ele percebeu que o jungler estava saindo da jungle e que ele iria limpar o bot side primeiro. E ele veio aqui fazer os Krugs pro cara. Então, ele vem, dá smite no acampamento, encaixa um monte de auto-ataque e vai pro próximo. Lá vai ele, ó. Vai iniciar com âminas agora, entendeu? Esse tarik, ele tá muito afim do Kaim, mano. Não é única explicação. Ó, vai dar seis minutos e ele vai conseguir usar o livro do feitiço deslacrado pela primeira vez. Pra quem não lembra dessa runa. É uma runa que permite você ficar trocando de feitiço de invocador. E o primeiro feitiço que ele vai pegar, cara, a maioria das pessoas que viu o feitiço no começo do vídeo, com certeza não lembrou o que ele faz. Que chama-se clareza. Você olhando pra ela, você às vezes confunde com clarividência, né? Que era aquela lá que você conseguia ganhar a visão de longe. Mas essa aqui basicamente dá mana pra você e quem tá perto de você. Então, esse tarik, às vezes ele usa essa runa pra ter um pouco mais de sustento quando ele vai solar o dragon. Porque ele consegue solar o dragon. E outras vezes ele usa simplesmente pra dar um pouco de mana pra ele e pro cara que tá próximo na lane. Então, essa suma dela ajuda você a lidar com a falta de mana que o tarik tem no começo do jogo. Antes dele conseguir estacar bastante a gota. Que ele acaba comprando razoavelmente cedo. Se não me engano, ele compra na primeira volta à base. Lembrando, essa partida tá rolando do Grand Master, né? Rola esse gank aqui, ó. Se liga na posição da Zeri. Zeri tá aqui contra o Zillian, contra o Veigar. Chega o Twitch, mid laner, gankando. O tarikão tá lá. A Zeri fala, tá tudo sob controle. Vou pular a parede. Manda um micropulo, cara. Isso seria, acho que o equivalente ao microtúnel do Bardão, certo? Manda muito bem. Cara, é uma pena que ele encaixou o stand do tarik. Se não, eles tinham feito o 2x3 tranquilaço. Ó. Aqui a gente vê o tarik brincando com fogo, né? Quase foi apagado pelo Veigar, cara. Falta o Veigar encaixar ali. Não sei o que o Veigar podia ter feito. Falta o mana no final. Aí você vê. Tarik tá sem vida, né? Tá sem mana. Você se pergunta, irmão. Você vai base, né? Você vai botar base. Mas ele é um aluno... Ele não é um aluno nota 10. É um aluno nota 11, galera. Então ele vai direto para os Krugs. Acredite se puder. O jungler, essa hora, o coração dele, ele olha para o tarik e ele fala, meu Deus, é o amor da minha vida. Ó, ele vai chegar lá, só dá o last. E o tarik segue em direção red. O tarik vai morrer, galera. Mas ele não liga. Ele quer ajudar o jungler. O Kain tá lá, meu Deus do céu. O que é isso? É um sonho. Estou sonhando. É a única explicação. Pensa numa pessoa que se doa, né, cara? É esse tarik aí. Então nessa partida ele vai fazer churelia. Churelia é um dos itens que acabam funcionando bem para o tarik. Abaixo do platina. No platina é abaixo. Mas conforme você entra no diamante, Solari está bem melhor. Mesmo depois do nerf. Então, jogada recorrente do tarik, suporte de smite, é isso aí, ó, cara. Identifica que o jungler está dando B. Acabou de dar B aqui. Chegou na base. Vai recomeçar a jungle por baixo. Krug nasceu agora. Ele já vem e começa o clear para o cara, tá? E o que acontece? Parte do tempo, o jungler não vem pegar isso aí. O jungler vai para o outro lado. Aí o que ele faz? Ele farma. Ele pega o acampamento para ele. Então é isso, ó. Fez Krugs. Ajuda com Aminas. E nesse meio tempo, a Zeri, coitada, né? Vai se virando, cara. Então, dependendo contra quem ele está jogando. Se tem uma Leona aqui. Se tem um cara com dive muito forte. Ele tem que calcular bem a hora que ele faz essa jogada. Porque senão, o ADK dele vai tomar dive. E nessa partida específica, a gente está vendo ele ajudando o cara a fazer o Drake. Mas tem partidas que simplesmente ele pega e fala, não, pode deixar que eu faço. E ele vai lá e faz o Drake sozinho. Aí, flash maravilhoso do Grand Mestre. E por flashes como esse, você vê que a diferença entre o Grand Mestre, o Desafiante e o Ferro é mínima. Dando um roaming agora em direção ao mid. Tem uma build que tem muito roaming, né, cara? Você tem que ter uma boa leitura de mapa para fazer ela funcionar. E o Zedão ficou permi-stan ali e não teve chance. Esse cara não existe, malandro. Cara, você sabe quando na minha vida eu faria essa jogada? Ele vem, ele faz o Aranguijo inteiro, cara. Inteiro. Aí o Aranguijo fica com 50 de vida. Aí ele fala, opa, calma, o meu jungler já vem pegar, ó. Então, quando eu faria isso? Nunca na minha vida. Eu peguei esse Aranguijo para mim com certeza. Você imagina essa build junto com o Master Yi, cara, tá? Ainda bem que a Riot nerfou o Master Yi rework, mano. Porque isso aí ia ser muito forte, cara. O Master Yi já é incrível com o Tarik, né? E aqui a gente está vendo basicamente ele solando o Aralto, certo? Ele falou para o jungler dele, irmão, pode focar em farmar. Pega os teus itens, entendeu? Fica mais forte, eu faço aqui o trabalho duro. E aqui a última luta dessa partida. Vou mandar ali um dive. Nesse momento aqui, a gente vê o Tarik está com 5.800 de valor em ouro. O Zilean está apenas com 3.900, certo? Está muito atrás. Isso tem relação, obviamente, com as torres que foram derrubadas. O Kayn está com 10k de ouro, enquanto que o Zed do time inimigo, o jungler do time inimigo, está com 6k apenas. Está muito, muito na frente. Então é uma build para você colocar o seu jungler na frente e ganhar dessa forma. Então, segunda partida, vou te mostrar rapidamente só um trecho do Tarik jungle. Esse jogador, cara, ele acaba intercalando entre Tarik support e jungle. É a posição secundária dele. A gente não vai ver a partida inteira porque o Tarik jungle, diferente do Tarik support, que com essa build pelo menos é interessante, tem umas jogadas diferentes. O Tarik jungle é basicamente um campeão de power farm. Ele é uma mistura de shivana com ivern. Porque é uma shivana que só dá escudo nos outros e cura, né? E também dá stun. Então começou o jogo vai de Q, para ir procando bem rápido a passiva dele. Você vê que o tempo de recarga do Q é muito curto, né? E com isso ele consegue ficar spamando auto-ataque. O problema é a falta de mana. Já está com 19 de mana. Acho que não tem um campeão que consegue torrar a mana mais rápido do que o Tarik no começo do jogo. Na sequência, ele decide fazer a seguinte jogada. Ele ia para o topside. Aí ele fala, não, quer saber, eu vou invadir o cara. Isso tudo passando em cima de uma morde inimiga, né? É uma decisão complicada. Aí ele pega, vai na direção aqui do blue. E ele observa que no bot dá para gankar. Deixa eu fechar a janela aqui. Então lá vai ele fazer o gank no botside. O problema, cara, é que o Ezreal está morto. Então é um gank super arriscado. Você como jungler, comprar um 2x2, tá? É bem diferente do que se meter num 3x2. Então lá vai ele. Mandou muito bem, cara. Porque o Nautius basicamente estava morto. Mas quando o Blitz acerta esse Q, ele coloca também... Ele manda também a Jinx para o buraco. Então, de toda a partida que tem do Tarik Jungle, cara... Essa é a única jogada mais interessante. O resto, cara, é basicamente ele farmando, farmando e farmando. Então, se for para jogar com um campeão de power farm... Melhor jogar com uma Shyvana. Melhor jogar com o Jir ou com outro campeão que esteja forte na meta. Dito isso, o Tarik Jungle desse cara, ele vai diletar o tempo. Que é outra coisa curiosa, né? Nessa partida, cara, o Kayn estava cogitando começar topside. E eu me perguntei, né? Falei, cara, como é que o Tarik Support vai ajudar um jungler que está começando topside? O cara vai estar se doando demais, né? Mas aí acaba que o Kayn decide começar nos lobos. O Tarik vai ajudar ele um pouquinho aqui, ó. Uma ajuda mínima mesmo. E já vai para a lane. Não sei se ele fez isso. Porque aqui no caso, ele está interessado em pegar o level 2 junto com os caras. Ou um pouco antes deles, entendeu? Por conta de ser um Nautilus. Se eles pegam o level 2 depois, pode ser que fique complicado para eles. Dito isso, vai rolar uma jogada interessante logo menos. Os caras conseguem punir muito o Nautilus. Você repara na contagem de Minions, ó. Tem atualmente 5 Minions. Quando sobra 4, vai sobrar 4, ó. Sobrou 4, o próximo vai dar o level 2 para eles. Vai dar o level 2 para o Tarik e para o Draven. O Tarik sabe disso. Mas pelo jeito, o Draven, ele ainda está na Disney, né? Então o Tarik vai lá, se posiciona. Dá o E, flash. Olha onde que está o cidadão, malandro. Isso que é um Draven. O cara está interessado em pegar kills, né? O Tarik está lá na frente solo. O Draven nem para flechar, entendeu? Para tentar corrigir o erro. E aí já era. Voltando para a lane. Pé da vida, né? Imagina o quanto que ele não está odiando a DQR dele nesse momento. Ele vai fazer o Aronga. O jungler dele está topside, fazendo uma caquinha lá. Então ele pegou para ele. E aí na sequência, inicia o acampamento para o cara. E da B vai comprar a gota agora, se não me engano. Então uma mão lava a outra. O cara limpou a jungle ali. Está esperando para fazer um gank aqui no bot. Tem um monte de Minion. Um gank um pouco complicado de realizar. Foram para cima do Nautilus, que está sem flash. E a seguir, o momento chegou, galera. Ele vai solar o dragão. Será que ele vai? Cara, 5 minutos de jogo. Dragão. Hextech. Quem vai solar quem? Eu te pergunto. Quando eu vi esse momento, eu falei, cara. Eu falei, cara, ele vai morrer, velho. Aí eu olhei direito e falei, não é possível. Ele vai matar. Mas aí depois eu olhei mais um pouco, né? E eu constatei o óbvio. Ele já estava morto. E ele morreu. Então voltando para a lane, cara. Os caras estão armando um dive para cima do Tarik. Mas logo para cima dele, né, gente? Ó, Kha'Zix e Nautilus. Jin está aqui. Level 7, o cara está. Level 5, encaixou um stun. Acho que quem pegou o agro foi o Kha'Zix. Kha'Zix acaba saindo fora para não morrer. Nautilus fica e morre. E double kill, viu? E aqui uma jogada, cara. Que você vendo ela, você acha ela tranquila de executar. Mas na prática é meio delicada, cara. Muitas vezes você vai fazer essa play aqui que ele vai fazer agora. Que é o E-Flash. E você acaba errando, tá? Por conta do timing. A janela para acertar o stun não é muito grande. Caraca, esse Tarik é bom demais, malandro. Olha isso. Ih, agora chegou a Vane. Hum, que peninha. Se eu acertar esse stun aí, era glorioso. Então, de tudo que a gente viu dessa build, o que é mais importante você tirar? Cara, essa é uma build que não te promete uma grandíssima taxa de vitória. Ela é uma build bem criativa, bem diferente. Que te permite ser criativo com o uso da sua Summler, já que você consegue ficar trocando ela. É uma build não ortodoxa, não é convencional, né? E é algo que te dá a possibilidade de impactar bastante as outras lanes, já que você está sempre em roaming. Mas é importante que você tenha uma boa leitura e que você entenda essa mecânica básica da passiva do Tarik para fazê-la acontecer. E aqui vamos para a última luta. Uma das últimas lutas dessa partida. Tarik, nesse momento, está com o coração congelado, já que no time inimigo tem dois AD carries. E está cheio de AD também, então a armadura acaba sendo bastante útil, além da aceleração de habilidade. Nessa partida, especificamente, ele estava indo para Shurelia, mas normalmente é Solar que você quer fazer. Está com uma taxa de estar bem melhor, pelo menos nos elos mais altos. E esse é o Tarik, suporte com Smite e Livro dos Feitiços Deslacrados. Se você gostou desse vídeo, considera deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu, tchau! Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada, com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link com o trato de treinamento mais completo sobre League of Legends.